Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Eu não poderia estar deixando de falar sobre esse assunto, que está todo mundo comentando, que foi algo muito sério, que está acontecendo na nossa sociedade, no Brasil. E todo esse acontecimento me deixa aqui uma grande pergunta para os crentes, os evangélicos. Sobre aí o escândalo da família tradicional brasileira, a família tradicional cristã brasileira, a família da flor de lis. E eu pergunto para vocês, crentes, quando é que vocês vão lá na porta dela, chamar ela de assassina e pedir prisão para ela. Cadê vocês, crente? Cadê vocês que estavam lá na frente do hospital chamando uma menina de 10 anos que foi violentada pelo tio, estava grávida e foi se livrar, fazer um aborto para sair da maior parte desse sofrimento. E vocês estavam lá, seus crentalhos, pedindo para não abortar, pedindo para aquela menina levar uma gravidez forçada. Chamando uma menina de assassina, vocês só sabem chamar de assassina criancinhas, né, de 10 anos. Uma mulher velha, maquiavélica, evangélica, perversa, bandidona. Vocês não fazem nada contra, né? Por que que vocês ainda não foram pedir cadeia para ela, chamar ela de assassina, matou o próprio marido, junto com os filhos dela lá de criação e os outros mais? Cadê vocês? Cadê vocês? Está tudo com a língua enfiada no boga. Está tirando bosta do boga com a língua, né? Cadê a manifestação de vocês? A indignação que vocês têm pela vida dos outros? Vai lá! Vai lá, ó, na porta dela, faz lá o grupo, leva a igreja toda. Chega lá, ó, assassina, assassina, assassina. Por que vocês não querem escandalizar a igreja de vocês, né? Por que vocês não querem mostrar a máscara de vocês? Mas a máscara está caindo, queridos. A máscara está caindo. Vocês só sabem acusar pessoas que não têm, não têm erro, não fizeram nada de mal. Vocês acusam de demônios, de diabos, né? De tudo que não presta, de bandido. Agora, os que fazem, vocês passam a mão na cabeça porque vocês não prestam, ok? Cadê aí a família de bem? De respeito, a família tradicional lá, de braço dado com o político, com o Bolsonaro, né? Família de bem. Olha, a tampa e a panela. Tem muitas coisas podras ainda para ser descobertas no meio desse povo aí, né? Tudo acoloiado, religião, política. Esse lixo todo aí, tudo junto. Cadê você, crente? Cadê você que não foi lá para a porta dela? Vai lá, ainda dá tempo, ok? Vocês são sem vergonhas. Vocês são uns lixos, vocês não valem nada, ok? Vocês são hipócritas. Hipócritas. Está todo mundo quietinho, né? Todo mundo pianinho, ninguém fala. Ninguém fala da flor de lixo. Não é verdade? 55 filhos que eles adotaram. E ele, esse aí, o Anderson, era filho dela. Era filho adotivo, né? E teve caso lá com a filha dela. Foi genro dela, né? Se tornou genro dela e agora macho dela. E agora defunto. Eu vi ela aí no discurso aí que ela estava fazendo uma pregação dentro de um desses cabaré evangélico que ela foi. E eu vi ela falando aí que diz que teve uma pastora, né? Que estava pegando lá um negócio contra ela. E que falou que se tocasse, ela está falando. Se era só tocar no marido dela, que o ministério dela veio ao chão. E ela começou a xingar a mulher. Chamar a mulher de profetisa do diabo. De profetisa de satanás. É só o que Cris sabe falar, né? E aí, ó. E que o marido dela foi Deus que deu a ela. É. Então, quer dizer que Deus deu a ela e ela devolveu para Deus, né? Tudo foi Deus que me deu. Crente tem essa psicose, essa loucura. Essa idiotice de tudo foi Deus que me deu, né? Não é só filho, não. É o filho e marido. Aí, assim, quando o marido... Aí dá o marido. Aí, quando ela arruma um homem ou uma mulher... Ah, foi Deus que me deu. Meu marido e minha mulher foi Deus que me deu. Quando se divorcia, que na igreja tá assim, ó. Ah, ah, ah. Até na minha palavra, então, ela tem crente que tá divorciado, separado. E se gabavam tanto, gente. Se gabavam tanto. Alguns fizeram até festa de renovo, de casamento de 10 anos. Renovação. E tá tudo separado. Ok? Aí ela se achando toda... Aí são assim, esse povo fica se achando. Aí, quando acha uma pessoa, tá ali no relacionamento, foi Deus que me deu. Quando desanda tudo, ah, Deus que me livrou, né? Aí ela falou que foi Deus que deu pra ela. Aí, agora ela devolveu pra Deus, né? Ah, aquela palavra que diz assim, que não tá na Bíblia, né? Mas as pessoas que falam, os crentes criou como se fosse uma coisa que tá na Bíblia, né? Eles vão formando frase e botam aquilo como se fosse regra de vida. Se aproximem de quem se aproxima, te aproxima de Deus. Se a pessoa não te aproxima de Deus, não serve. Então, ela aproximou ele de Deus, né? Gente, eu não tô rindo do homem, né? Que isso é caso sério. Mas eu tô aqui rindo das palhaçadas dos evangélicos. Da hipocrisia dos evangélicos, ok? Eu acho que essa mulher merece ir pra cadeia. A ela e todas as cojas dela, as fiagens dela lá. Que isso é muito estranho. Uma pessoa que eu nunca vi ninguém querer, como é que se diz? É adotar assim, tantas crianças, né? Até já jovem, adolescente, né? Que tem um cara aí falando que acontecia ogia dentro da casa dessa criatura. Essa mulher aí é coisa muito... Tudo de ruim, que não preste negativo essa mulher, ok? Acontecia erogia. Tem muita gente fazendo vídeo sobre ela, a respeito disso. E ela tinha ogias e fazia rituais macabros lá dentro da casa dela. E ela botava até as filhas, algumas filhas dela, pra ter sexo com pessoas. E olha, tem pastores famosos, envolvidos, ok? Que fizeram sexo com ela. Dá pra ver no depoimento que essa mulher é falsa, que a bicha é falsa. Dá pra ver na cara dela, ok? Tem que ir pra cadeia mesmo. Ainda tá lá na política. Agora é engraçado, né? Que o pessoal tá tudo falando aí. Eu não sou a favor de político nenhum. Eu odeio política. Eu sempre falei isso, desde as eleições lá. Eu falei. Eu odeio política. Eu não tô pra político nenhum. Sei que tem alguns que fizeram muitas coisas boas, sim. Mas eu não tô aí pra político nenhum. Porque é tudo a farinha do mesmo saco. Que não suja no começo, suja no final. Não caga na entrada, caga na saída. Ok? Eu, desde quando eu era adolescente, que eu não gosto de política, porque eu trabalhei pra política quando eu tinha 17 anos. E eles não me pagou. O vagabundo não ganhou. E ainda não me pagou. Ok? E eu fiquei com muita raiva de político até hoje. E eu via que eles não faziam merda nenhuma. E todos têm problemas. Todos. Só os idiotazinhos que babam ovo de político. É que fica achando que esse vai ser o melhor. Aquele vai ser o melhor. De A a Z. Pra mim tudo é uns caga na lata. E que vai tomar tudo no boga. Não tô nem aí pra nenhum, ok? Mas o pessoal fica xeretando. Ah, porque a família de bem. Que agora saiu essa onda de família de bem. Família de bem. Família de bem do tataratatá. Família de bem do ratatatá. Não é isso, Vietnã, né? A família de bem. Aí, ó. De braço dado com o outro boçal. Da família de bem. Ó aí os pobres surgindo. E eu pergunto. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Adoro falar desse assunto. Ok? Então, gente. Tem muitas coisas nesse. Angu tem muito osso a ser descoberto. Tem muita sujeira aí nesse meio. É política, é religião, tudo junto. E agora a politicagem com a evangelizagem, né? Com a igreja evangélica. Que a igreja evangélica é cabelo eleitoral desses políticos dojo aí que estão por aí. Do ratatatá. Não é? Então é isso, gente. Eu deixo aqui minha pergunta para esses crentalhos. Ok? Outro dia postei aí um monte de verdade. Que eu me envergonho de ser. De ter sido. Eu me envergonho de ter sido dessa religião evangélica. O que veio de idiota. As crentárias e os crentários. Vieram aqui no meu mensagem. E lá nas postagens eu fui apagando tudo. Mas também briguei. Eu escolhendo, eu ofendo também. Se me ofender, ó. Eu ofendo. Ok? Se estiver perto, leva a murro na cara. Ok? De longe, leva palavras fortes. Porque eu sou pesada também. Eu peso a mão. Vocês não dizem que Deus pesa a mão? Crentalho. Deus pesa a mão. Tudo vai pesar a mão em você. Eu que peso a mão em vocês. Ok? Peso a mão. E peso a boca e a língua. Porque quando eu começo a digitar lá. Tite. Sai tudo com medo. Eu boto o cara nas palavras pesadas. E crente tem medo de tudo. Tudo que a pessoa fala. O crente já acredita. Ela fica tremendo. A base corre. Vai se ajoelhar. Fazer jejum. Fazer tudo com medo das palavras que a gente deu. Adogo. Adogo. Saber que eles fazem isso. Porque são covardes. São medrosos. Vai no Face da pessoa. Vai no Mensage. Teve um amigo lá que está na Alemanha. Uma idiotinha. Que quando precisou de mim. Veio para cá. Me incomodar. Me pedir coisas. Eu ajudei. Aí ela veio no Mensage secreto. Nem foi lá no Face. Já veio no Secreto. Me chamando de diabo. De bruxa. Maldita. De tantas coisas. Aí eu disse um bocado de zarforo. Aí ela me bloqueou. Saiu bloqueando tudo. É covardia. Morre de medo. Adoro. Eu me divirto. Gente. Eu ia ficar aqui me acabando de rir. Aí é isso. Ok? Quando eu falo a verdade. Que eu me envergonho dessa religião. Cabe eleitoral. De político ruim. Ok? Do que não presta. Tudo envolvido. Religião e política. Que eu acho isso uma coisa terrível. Que é um grande perigo. Aí vem um nazista. Né? Vem um político nazista. Fascista. Aí se alia com a religião evangélica. Que já é terrorista. E aí a desgraça está feita no país. Né? Imagina essa religião dominando o país. Ainda bem que o número de ateu e agnóstico está crescendo. Pessoas sem religiões está crescendo no Brasil. E as igrejas de Macedo. E até está sendo. Está a maior confusão que aconteceu na igreja de Macedo. E é tudo que eu peço. É isso aí. Eu falei. Quero ver o fogo comer. Quero ver o fogo queimar. Deixa mais cinza. Falei. Esse povo todo miserável aí. Dando de igrejas. Ok? Esses poderosos aí dos grandes templos. Que ficam enganando as pessoas. E transformando esses povos. Essas pessoas em imbecis. Né? Que as pessoas se tornam imbecis. Quando entram nesses lugares. Fica com a mentezinha do tamanho de um amendoim ou uma evilha. Ou de um grão de mostarda. Vou usar até a Bíblia logo aí. Um grão de mostarda. Não é a fé, não. Quando você entra no templo evangélico. Quando você entra para essa religião. A pessoa fica cega. O cérebro fica melhor do que um grão de mostarda. Né? Não é a fé, não. É. Que tem que ser do tamanho de mostarda, não. O que fica é o cérebro. É a atrofia. O povo fica lerdo, gente. Fica lesado. Cadê? Cadê aí? Né? A família de bem. É a família do ratatatá. Presidente do ratatatá. É assim, né? A arminha que faz. Ratatatá. Igreja do ratatatá. Pastores e pastora do ratatatá. Tatatatá. Cidadão de bem. Ai. O cego falando do aleijado. Do doca. O cojo falando do aleijado, gente. Ô, miséria. Acorda, peste. Vai tomar vergonha, criatura. Vai procurar o que se fazer? Eu quero ver. Até agora não vi nenhum crente postar sobre o assunto aí. Ela falou que era melhor. Como é? Que não se separou para não escandalizar o nome de Deus. Ah, matar não escandaliza, né? Ah, já sei. Já sei. A menina de 10 anos não podia abortar porque ela ia estar matando a vida e assassina. Agora a fraudulência matou o marido. Não é assassina, não. Porque ela é crente, gente. Tá? Quando é crente, se pode fazer tudo. Crente pode fazer tudo. Pode matar, pode roubar, pode estuprar. Pode fazer o mal que for. Pode ser fascista, terrorista, usar arma. Ratatatatá. Que tudo é santo. O ratatatatá deles é santo também. Tudo que eles fazem é santo. Agora os outros estão perdidos. Os outros basta não acreditar nesse Deus imaginário deles que já é do inferno, já vai para o inferno. Essas coisas todas. Ok? Mas ainda bem. Ainda bem que existe justiça. E a verdade vem à tona. E essa família de bem, hipócrita, que é a família do ratatatá, ok? Se fazendo de santo, de celestial, nesse mundinho mundialista. Tá tudo vindo aí, ó. Abaixo, ok? Chegou, 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 chegou. Ai, o que que tá aqui, ó? Quando eu faço um uh-uh-uh, ele vem toda alegre. O que que foi? Aqui, ó. Coisa boa isso aqui, ó. Cachorro. Esses crentes aí, ó. Não valem nada. Escrentário aí, falso. Que fica passando a mão pela cabeça de criminosos. E fica com hipocrisia, ok? Só condena gays, né? E as pessoas que é vítimas de crime. Eles condenam. Agora quem pratica os crimes, eles não condenam, não. Ok? São cegos. São tapados. Estúpidos. Ignorantes. Malditos. Deixo aqui essas lindas e suaves palavras. Beijinho, ó. Beijinho no ratatatatá. Ha, ha.